As três colunas do Templo de Apolo e o Teatro de Marcelo. Todo o gueto, o bairro judeu à nossa direita. Um dos bairros judeus mais importantes na Itália. Aqui o Teatro de Marcelo, ainda moram pessoas, dá para ver as janelinhas aqui. Moram pessoas, fizeram apartamentos, moradias, já nas grandes famílias, o Sabelli, o Sorcini. E ainda moram pessoas sobre o Teatro de Marcelo. A nossa esquerda, uma área arqueológica também, chamada da Mater Matuta. Aqui esteve o Templo da Mater Matuta, a deusa da origem do dia, do início do dia. Matuta. E ainda temos a palavra Matutina. Matutina. A Mater Matuta. Quando iniciamos cedo, na manhã. Aqui a nossa direita, lembram os dois templos do Foro Boário, de Portumus, rectangular, circular de Hércules, o herói da mitologia greco-romana, colunas coríntias, não coríntianas, coríntias. E temos aqui a praça chamada da Boca da Verdade. Porque no interior de uma igreja, que agora vamos ver a nossa esquerda, fica toda a restauração aqui no exterior. A chamada Igreja de Santa Maria em Cosmedin. Uma igreja onde ainda as missas são no rito grego-bizantino, no rito oriental dos cristãos bizantinos. E no interior da igreja, tem a chamada Boca da Verdade. Uma máscara com dois olhos, uma nariz e uma boca aberta. As pessoas chegam até aqui, fazendo uma fila gigantesca. E tem que pagar para pôr a mão na boca da verdade. Quando uma pessoa é mentirosa, a boca fecha e fica com a mão do mentiroso. Tá bom? Ainda fica fechada, porque isto que nós não vamos entrar, vamos passar somente. Os políticos não passam por ela. Mas Lula passou. Passou perto e perdiu somente o dedo. Perdiu o dedinho, não? Ele passou. Foi perto e o amor, passou o dedo. Passou perto. Perlusconi não passa porque ele perde tudo. Cabeça, braços, pernas e outras coisas que eu não vou especificar neste momento. É assim, a boca da verdade. Vamos ver aqui que tem, a nossa esquerda, tem uma pessoa aqui no carrinho. E aqui dá para ver verticalmente dentro. A nossa esquerda, vertical aí na parede, uma máscara de mármore com a boca da verdade. Bom, vamos subir outra vez, vamos voltar. Agora vamos até outra das áreas arqueológicas. Vamos subir o Monte Aventino. Vamos passar perto do Palatino, lugar de origem. No alto da colina fizeram a primeira cidade. No alto, porque era um lugar para ter o controle do território, para ter o controle do comércio também, aqui muito perto. Passa ainda hoje a estrada chamada Salária. E aqui no alto do Palatino, a nossa esquerda, eles tinham o controle do comércio. da via, da estrada, chamada Salária. Sal, o ouro branco do mundo antigo. Era para conservar os alimentos, para fazer, para o pago, não? Para pagar, para o pago. Os soldados com sal, era o chamado Salário. Ainda hoje temos a palavra Salário. Tinha sal também para fazer a fusão dos metais, para preparar as peles dos animais, que depois eram as roupas deles, não? Sal era muito importante no mundo antigo. O ouro branco. Agora temos o ouro preto, não? O que é? O petróleo, não? O ouro preto. A estrada chamada Salária. E aqui tinha no alto da colina o controle. Um lugar no alto, perto do rio, tinha...